Aqui é Gabulino, em Mangaveira, no frio arretado, só como ele fica, no frio arretado, tenta ver se sou escaltante, acabou encolhendo até os braços, acabou até encolhendo os braços do meu amigo Adol, só como ele fica. E o pé só seca bonita, cara dele, tchau, tchau, acabou essa reportagem, tchau, tchau.